Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor, esse aqui é o meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E hoje eu vou passar pela primeira vez o Halloween nos Estados Unidos. Na verdade, não o dia em si, 31 de outubro, mas eu vou comemorar a festa de Halloween, o lugar mais especial pra mim da vida, no parque Magic Kingdom, que é o parque que eu trabalhei. E eu trabalhei durante a época de Natal e tudo mais, e eu nunca tive a oportunidade de vir no Halloween. E me disseram que a festa de Halloween do Magic Kingdom é a melhor festa que a Disney tem. Eu tô muito ansioso, eu vou fantasiado, eu vou fazer o Scar. No Halloween do ano passado eu ensinei a fazer a maquiagem artística do Scar, tá aqui no canal, vou deixar linkado. Então eu não vou ensinar o passo a passo de como fazer a maquiagem, porque já tem um vídeo explicando isso. Eu só vou fazer aqui, mostrar pra vocês o processo, e vou focar na festa, vou focar no Halloween da Disney, que eu tô super ansioso porque as pessoas vão todas fantasiadas, a gente pega doce. E ano passado minha amiga pegou 6kg de doce. A festa de Halloween custa em torno de 80 dólares, 85 dólares. É o ingresso que você compra pra participar da festa. A festa começa das 7 da noite e vai até a meia-noite. Com esse ingresso de evento, de festa, você consegue entrar no parque a partir das 4 da tarde. Então é o ingresso do evento, você paga esse ingresso do evento, e a partir das 4 da tarde você pode entrar no parque, mas a festa começa às 7. E aí assim que você entra no parque, você também pode aproveitar os brinquedos antes da festa e tudo mais. Quem me deu o ingresso foi a empresa Orlando Tickets Online. Eles vendem ingressos para os parques, pras festas, eles fazem translado, eles têm vários tipos de serviço. O dono é o Ronaldo, ele é super gente boa, então eu vou deixar o link da empresa dele aqui embaixo, porque é super confiável e enfim, recomendo. E eu tô na casa da minha amiga, ela que tem todas essas coisas da Disney de Halloween. Ai, eu tava tampando as luzinhas ali atrás, vocês conseguem ver? É uma projeção. Eu comprei um kit de maquiagem artística, porque no Brasil eu tenho muita maquiagem artística, mas eu não sabia que eu ia passar o Halloween aqui. Então eu tive que comprar e eu comprei esse kit da Arteza. Bom, disse que é profissional, mas eu não sei se é profissional, mas enfim, é bom. É uma tinta cremosa, então você precisa molhar o pincel para poder ficar um pouco mais forte. Tem tudo isso de cor. Eu adoro Halloween e eu tô muito feliz em poder comemorar aqui. Meu filme preferido é, um dos meus filmes preferidos, é O Estranho Mundo de Jack. Eu espero conseguir fazer o melhor vídeo de Halloween que vocês possam ter visto na vida de vocês, na Disney, aqui no YouTube. O legal da festa é que aparecem personagens vestidos com fantasias. Então o Donald, no ano passado, ele tava usando uma fantasia de abóbora. O Mickey, se não me engano, é de vampiro, tipo esse. E aparecem alguns personagens raros para você tirar foto. Por exemplo, o Jack. O Jack só aparece na festa de Natal e na festa de Halloween. Porque, né, Natal e Halloween, quem assistiu o filme já sabe que eles sentem e ligam. Porque o Jack quer roubar o Natal. Ele quer ser o Papai Noel, daí ele é o Pai Natal. Enfim, falei demais. Agora eu vou começar a fazer minha maquiagem. Eu vou de Scar. Eu comprei uma peruca gigante, 10 dólares. E vamos ver o que vai sair, né. Espero que fique bom, quero muito que as pessoas fiquem tirando foto comigo. Música perfeita para essa época. Música Já coloquei a camiseta preta. E agora eu vou colocar a rede na cabeça. Sabe, essas redinhas. Porque aí o cabelo não vai ficar atrapalhando na testa. E depois eu vou ter que pôr a peruca. Nossa, parece Lady Gaga. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause. I live for the applause, applause, applause. Música Vou começar passando esse negócio de poros. Ele fecha o poro. É da Benefit. Derrubei a água, sabia que ia fazer isso. Música Gente, isso aqui é muito legal. Você passa, você sente a sua pele bem sedosa. Pena que no Brasil é caro. Eu já tentei comprar isso uma vez. Era o olho da cara. Benefit me manda. Música Gente, eu tô vendo o meu próprio tutorial. Porque eu não lembro como é que faz. Música 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 Terminei. Eu tô chocado o quanto ficou bom. Vou arrasar. Ó, fiz sombra no nariz. Coloquei a bolinha branca. Fiz tudo. Tá foda. Gente, eu terminei. Só que eu não consegui. Porque eu tive que sair correndo. Tipo, filmar o processo final. Porque eu tive que sair correndo. Então, ó. Esse foi o processo. Esse é o resultado final. Aí eu já coloquei a peruca. Ela é super comprida. Daí eu posso pegar o cabelo e colocar no pescoço. Assim, ó. Não aparece o pescoço e fica parecendo a juba do Scar. Gente, olha só a entrada do Magic Kingdom. Já tem duas abóboras infláveis. E nela tá escrito Mickey's Not So Scary Halloween Party. Que em português fica Festa de Halloween não tão assustadora assim do Mickey. Eu tava aqui de boa, né? Aí eu olhei pro lado. Aí uma moça. A família inteira que tava do carro do lado. Começou a olhar pro meu rosto. Começou a rir. Espero que tenha sido, tipo, Meu Deus, que legal. E não, nossa, que mico. Eu nunca fui na festa. Então, não sei se foi só o costume aí. Fantasiado. Então, assim, eu tô vendo no carro. O pessoal não tá fantasiado. Tá tudo errado isso aí. Camila, por que você não veio fantasiada? Porque hoje vai ser meu primeiro evento de mídia aqui na Disney. A Disney convidou a Camila pra poder cobrir a festa de Halloween. Daí ela vai ficar trabalhando, né? Então ela não veio fantasiada. Aqui no estacionamento tem muitas pessoas fantasiadas. Já vi Peter Pan, vi Alegria e Tristeza. Aqueles gêmeos da Alice do País do Maravilhas. Então eu não tô sozinha. Ó, pegamos esse trenzinho aqui que ele vai levar a gente até a entrada do parque. Na verdade ele vai levar até o Ticket Transportation Center, né? Aí de lá a gente pega um barco ou um monorail até o Magic Kingdom. Gente, agora eu tô sozinho. Não sei se eu pego o monorail ou o ferryboat. Vamos ver se o barco já está ali. Se ele estiver ali eu vou nele. Não tá lá, então eu vou no monorail mesmo. Pronto. Rumo ao Magic Kingdom. Daí tá vendo? Todo mundo fica sentado aqui. Ou de pé, né? No meu caso. Já tá tudo decorado, tá vendo? Pra festa. Not so scary Halloween party. Uh! Vamos entrar. Uh! Vamos escanear o Ticket. Meu Deus. Bom, cheguei no parque. Tá aqui ó, Magic Kingdom. Aqui tá tudo decorado já de Halloween. Já tem abóboras e tudo mais. Hoje é o primeiro dia da festa. Peguei meu mapa aqui já. Achei ele muito lindo. Tem o Mickey na frente 2018. Aqui são as coisas que vão ter. Então vai ter o óculos pocos no castelo. Aí é 8h30, 10h45 e meia-noite. É muito lindo. Eu já vi na internet. Aí tem a parada que se chama Mickey's Boot You Halloween Parade. Às 9h15 e às 11h15 eu tenho que ver. Tem o Happy Hallowicious Fireworks. 10h15. Meu Deus, tem muitas coisas. Aí tem o Monstrous Scream ou Wind Ball. Ah tá, é o Michael Zowski e o Soleil. Ficam dançando com as pessoas. Aí quero. Aí tem os locais que você consegue pegar doce. E eles dão vários doces. É só levar e tipo uma sacola e pôr dentro. Tá vendo? Onde tem essas abóboras é onde você consegue pegar doce. Como eu tô sozinho por enquanto e ali tá um pouco de sombra. Eu vou encarar essa fila pra tirar uma foto ali na frente. Porque tem umas abóboras e aí vai parecer o castelo de fundo. Enquanto minha maquiagem tá intacta. Olha, ela tá de Bella e o menino tá de Wally. Tirei minha foto, espero que tenha ficado boa. Agora vamos ver a lojinha. Ó, tem coisas de Halloween já. Tipo essa caneca maravilhosa que é uma maçã envenenada. Vinte e dois dólares. Aí, meu Deus, olha esse porta vela aqui maravilhoso. Quanto será que custa? Dezesseis dólares. Dezessete, na verdade. Amei. Compraria. Uma coisa legal é esse negócio pra pôr doce. Ele... Como ele fala? Ele pisca no escuro. E é do Mickey. A loja meio que tá com as mesmas coisas. Só mudou a decoração dela, sabe? Vamos então tentar tirar uma foto com o Jack. Me falaram que o Jack é o primeiro a chegar. Gente, olha o que eu comprei. Vai ficar perfeito na minha foto. E ó, aqui tá o castelo. Tem poucas pessoas em volta. Porque já deu o horário das pessoas estarem saindo do parque. As pessoas que não compraram o ingresso da festa. E aí, o parque fica bem mais vazio. Fica com menos fila. Se não me engano, a festa cabe no máximo 25 mil pessoas. Bastante. Mas, comparado ao parque aberto normal, é pouco. Gente, eu sou idiota. Tem que pegar a pulseira pra saber que eu sou da festa. Porque, tipo assim, quando você não é da festa, os cast members olham no seu braço. Se você tiver com a pulseira, eles não falam nada. Se você não tiver, eles falam, oi, tudo bem? Você tá na festa? Não. Você tem que sair do parque. Tem pontos específicos onde você pega essa pulseira. É só você mostrar seu ingresso e da festa que eles dão a pulseira. Vou pegar agora. Oh, você está definitivamente aqui no parque. Sim. Ok, vocês vão passar a map. Eles vão dar o seu ticket. Obrigada. Oh, meu Deus, Scar. Obrigada. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Não diga o que você quer. Sim. Enjoy! Eu acho que o mais difícil será o Lotso ou o Frollo. Sim. É. Gente, isso aqui, os cast members tem um negocinho. Toda vez que eles veem alguém fantasiado com esses personagens, ele dá um check. E eu tô de Scar, tá vendo? E ela falou que é super difícil achar um Scar. É. Obrigada. Eles fizeram minha noite. Obrigada. Tenham divertido. Daí eles também deram uma sacolinha aqui, ó. Com alguns doces. Você não precisa comprar isso aqui pra colocar doces. Você pode pegar uma sacola do parque mesmo ou pegar essas que eles dão. Caraca, eu adorei saber que eles têm uma cartela de bingo. Vocês entenderam? Toda vez que eles veem alguém fantasiado com algum personagem que tá na cartela, eles marcam um X. E aí provavelmente se eles acharem todos eles devem ter alguma coisa ou é só por diversão. Mas tinha o Scar. Recebi informações de que o Jack e a Sally chegam no spot de tirar foto a partir das 5, apesar da festa começar às 7. Então eu tô indo lá. É na Liberty Square. Assim na hora da festa eu fico livre. Porque eu acho que eles são os principais pra tirar foto. Mas antes vamos ver o que tem dentro da sacolinha que eu ganhei. Olha só, vem doces. Tá tudo embalado, mas tem alguns docinhos e tem uns M&M's também. Amei. Ali ó, ele está ali, o Jack. No Natal ele também fica lá. E tem uma fila enorme. Que maravilha. Que maravilha. Olá. Olá. Bem-vindo. Olá. Mas, claro, eu tenho preparado algumas coisas terríveis para este Natal. Ele está apenas 121 dias atrás. Meu ex-Sally sempre me lembrou. Eu não posso fazer Natal quase que horrível como eu sempre quis. Eu vou pegar doce então. Pra mostrar pra vocês como é que começa a pegar doce. Porque nem eu sei também. Bom, então eu tô exatamente aqui ó. Na Liberty Square e aqui tem um ponto de doces. Em frente a Haunted Mansion. Então eu vou lá pegar doce e vou aproveitar e ir na Haunted Mansion. Porque a fila deve estar pequena. Não sei. Vamos ver. Ó, fica no Harbor House. Meu amigo trabalhava aí. E aí onde tem doce tem um Flávio desse. E essa é a fila pra pegar o doce. Então... É que ainda não deu 7 horas. Então por isso que eles estão arrumando ainda. Mas eu vou ficar na fila já. Tive que trocar de lugar. Vim pegar doce aqui ó. No Filler Magic. Ai gente, ar condicionado. Graças a Deus. Mas cadê os doces? Aqui é a entrada da atração. Uou, eles dão na entrada da atração. Entendi. O doce brilha. Meu Deus. Oi. Olá. Aqui você vai. Obrigada. Ah tá, você só pega o doce e vai embora. Tá passando desenhos no Filler Magic. Aqui ó, como ela brilha. Fica muito legal, né? A Disney é mágica, né? Gente, eu estou na lateral esquerda do castelo. Aqui é ótimo pra tirar foto porque na passagem não tem ninguém. Então ninguém fica passando na sua foto. Agora é mais vazio por conta da festa. Mas mesmo quando tá o parque aberto normal, fica pouca gente passando aqui. Então é ótimo pra tirar aquela foto maravilhosa com um ângulo diferente do Magic Kingdom. Tem até o lago aqui ó. Gente, eu me programei. Das sete à meia-noite, os monstros S.A. ficam dançando. Então eu posso fazer a qualquer momento, mas na verdade eu vou fazer agora. Aí o Wocus Pocus, que é o espetáculo da Zirban Sanderson, acontece oito e meia. Nove e quarenta e cinco, meia-noite. Eu vou ver o de meia-noite porque aí eu não preciso parar no meio da festa pra poder assistir o espetáculo. Daí a parada tem às nove e quinze e onze e quinze. Eu vou ver a das onze e quinze que antecede o Wocus Pocus. Assim eu assisto a parada e depois já vejo o Wocus Pocus. E o Hallowishes é às dez e quinze. Esse não tem nenhuma outra vez, então às dez e quinze eu tenho que fazer ele. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer da lista é dançar com os monstros agora. E depois é só dez e quinze o Hallowishes. Dessa forma eu não preciso ficar correndo pra fazer as coisas. Eu tenho um tempo livre pra poder ir nos brinquedos. Ou mostrar as coisas pra vocês a noite. Ai, cabelos. Gente, olha a família de incríveis ali, ó. Entrando na Tomorrowland. Meu Deus, eles tão dançando o Taylor? Cheguei, vamos dançar com os monstros. Olha, tem até aquele laranja. Olha a mesa do DJ, que legal. A gente tem que imitar eles, mas eu tô segurando um monte de coisa. Socorro, olha como a atração da Alice tá. Ela nunca fica assim. Tinha até fumaça, eu tô chorando. Que linda. Olha só, o Ursinho Cu, o Ioro, o Tigrão e o Leitão estão fantasiados de Halloween também. Eu amei a fantasia deles. Só que a fila tá grande. Eu vou tirar no próximo evento. Nesse evento eu vou focar nas atrações, nos shows. E no próximo evento que eu vier eu mostro pra vocês os personagens. Olha aqui, encontrei a Drizella e a irmã dela que eu esqueci o nome e três cruelas. Gente, olha só, ali tem o Ash e a Branca de Neve. E um Wally. Vim pegar mais doces agora na atração que se chama Country Bears Jamborine. Deixa eu tender meu negócio. Pronto. Então eu acho que essas atrações que não são tão legais assim, eles fecham pra poder dar os doces. Por mais que a fila esteja grande, ela anda rápido. Porque a mulher só coloca doce aqui dentro e você sai, sabe? É rápido. Rápido. Obrigada. Tá aí uma atração que você não pode ir se você se maquiar. Mas pra falar a verdade, nem mole é tanto. Agora eu vou pegar doce aqui na Frontierland, na Tom Sawyer. Ai, esqueci. Não tá saindo. Tom Sawyer Island. Ali dentro da cabaninha. Ó, são as coisas que eles dão. Sneaker Twix. Milky Way. Tree Musketeers. Dove. Oi. 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 Obrigado. Obrigada. Você está assustado. Gente, é um suquinho. Que legal. Agora eu vou na Big Thunder Mountain. Tá 15 minutos, segundo a placa. Mas a fila tá gigante, tanto que tá saindo pra fora. Não sei se tá de verdade, mas enfim... Vamos, vou acreditar. Realmente, tá 15 minutos. Porque desde a hora que eu entrei na fila eu não parei de andar. Nem para ela Tem piratas na minha frente Tá chegando a minha vez, sou o próximo Eram morcegos É muito legal, né? Parece que ele tá mesmo numa caverna Meu Deus, meu Deus, o cabelo tá buando Eu amo essa montanha russa porque ela é demorada Ela é temática e ela é muito bonita Ai meu céu Mais uma subida Gente, a partir do momento que eu entrei na fila Até o momento que eu saí, deu 15 minutos cravados Ou seja, está muito correto Uou, as luzes da Frontierland acenderam Agora tá amarelo, mas quando tava roxo, tava lindo Meu pai do céu, a rainha vermelha Rainha de copas, na verdade E os dois irmãos, que eu esqueci o nome deles Tudori Tudoruru, não sei como é que fala Tudori Tudori Gente, achei a Gabi aqui Você tá fantasiada de quê? Então, eu tô pra combinar com o meu namorado Na verdade, que tá de escorso Mas eu tô de deusa grega, eu acho Bom, na xícara agora, é hora de girar até morrer A atração da Alice durante o parque normal Ela não tem essas luzes todas legais Ela tem as luzes, mas elas ficam assim, ó Desse jeito Ó, vou pegar mais doces aqui no Cosmic Ray's Star Life Café Fica na Tomorrowland Eu ainda não comi nada, porque eu tô com medo de estragar a maquiagem Porque tem maquiagem na minha boca Obrigada Eu gosto desse baú que tem iluminação Vai, manda pra cá, moço Quero tudo que você tiver Obrigada Muito obrigada Olha só, a mansão mal assombrada como fica a noite Que maravilhosa E ali tem o fantasma, ó Da moça da atração Ela fica falando com você Tô na fila da Haunting, tá? 20 minutos A fila tá gigante Mas, como a da Big Thunder tava gigante E deu 15 certinho Então eu acho que essa também vai dar 20 certinho Ah, e eu esqueci de falar Aqui na frente você tira a foto com uma carroça Carruagem, na verdade E tem um cavalo invisível aqui Olha que legal Aqui você tem uma parede Você toca no instrumento musical E aí, toca Gente, eu não lembro disso Tô ficando velho Faz tempo que eu não vi nessa atração E olha, virou uma caveira A porta abriu, meu Deus Is this room actually stretching? Or is it your imagination? Amo Gente, o pessoal que trabalha nessa ride Tá com maquiagem de zumbi, de morto E eles não costumam ficar com maquiagem Só porque é a festa de Halloween Daí eles tão Achei o máximo São portas, tem que ter um serenho aberto Aí embaixo tem vários fantasmas dançando Agora eu tô indo na frente do castelo Pra assistir o Hallowishes Eu tô ansioso pra saber como é que é Olha quanta gente Agora eu tenho que achar um lugar bom na frente do castelo Consegui esse lugar, ó Tá bem na frente Essa lâmpada vai apagar depois E não vai me atrapalhar Que tá com maquiagem de zumbi CSS GRAEME! � Hispanic, natural Yetenicam de 0i Tipól 15 Tipól 17 Tipól 21 Tipól 17 Tipól 17 Tipól 18 Tipól 17 Tipól 18 Um Tipól 20 Esse é o Háloaune, 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 Háloaune Lá lá, lá lá, lá lá, lá lá, lá lá lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá lá, lá lá lá, lá 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 Foring fortune and souls, in pain, in me Eu não estou com essa música Foring fortune and soul, so sad, so true Gente, os fogos de Halloween são maravilhosos Eles são rápidos, mais que o normal Mas vale a pena, eu gostei bastante E eles são 180 graus E agora eu tô indo ver se a fila das sete anões tá ok Porque essa atração não sempre tá cheia, né? E no Halloween, como tem menos pessoas, talvez esteja ok Ó, tá marcando 35 minutos Tá bem legal, tá ok, vamos lá Eu adoro essa fila por causa desses postezinhos E pelos ventiladores também Cheguei no carrinho já, graças a Deus Não demorou 35 minutos, demorou menos Começou Não dá pra ver nada, mas... Não dá pra ver nada, mas... É pra ver nada... Wooooooh Música Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Senta, 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 senta Ai meu Deus Ali tá eu em uma branca de nave dançando com sete arões Música 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 Agora vai começar a parada que se chama But You É a primeira vez que eu tô assistindo na minha vida Eu já vi vídeo assim, mas nada muito completo Tô bem na frente do castelo Só que a visão que eu tenho não é com o castelo na frente É bem a roda, então eu tenho um campo de visão bom Porque eu vejo eles indo Vejo passando na minha frente e vejo indo embora Na voltinha, sabe? A parada vai começar Olha a música 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 As irmãs Sanderson estão voltas! Socorralas são idênticas! As irmãs Sanderson estão voltas! Come, little children! The time's come to play! Here in my garden! Here you go, Ernie! Well done, Sister Sarah! I knew I kept you around for a reason! Now, it is time to get this party started! We will need the spell for the Hocus Pocus party potion! Mother! The spell, sisters! Add me the spell! What spell? What spell? The spell I asked you to hold onto to give to me at a time like this! It's here! We can't find it, Winnie! Why have I been cursed with such, sisters? Sisters! To the cult! Hello, ladies! There's a man lurking in the shadow of Winnie! Man! And who are you? From the one and only Dr. Facilier! Also known as the Shadow Man! Shadow Man! Shadow Man! Shadow Man! Don't you disrespect me, little lady! A little! Don't you derogate or deride! You're in my world now, not your world! And I got friends on the other side He's got friends on the other side Perhaps he knows mother Mother Sit down at my table Put your minds at ease I got voodoo, I got voodoo I got things I ain't even trying And I got friends on the other side He's got friends on the other side The cards, the cards, the cards will tell The past, the present, and the future as well The cards, the cards Just take three We'll take these Take a little trip into your future with me Shake my hand Come on, girls Won't you shake a poor sinner's hand Why, we'd love to Yeah I am ready I say yes Transformation centric Ha, 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 ha What is the next dastardly ingredient? Ferris lairs What is that, earth? Some kind of horse Oh wait, there was chocolate smudged over the words Oh there was chocolate smudged over the words Give me that Minnie, do we need to hold a calming circle? I am calm Come in Come in Come in Well, well, well What have we here? Well, I might ask the same thing of you, few elves What are you? What? I'm just little old boogie boogie as our food You know, the shadow on the moon at night Filling your dreams to the brim with fright Minnie, look, nefarious nightmares I'm the stuff of your worst nightmares When we do stuff nightmares, we cause nightmares You're joking You're joking I can't believe my eyes You're joking me You gotta be Ha, 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 ha. Boop. Now that's what I call nefarious nightmares. Read me the last ingredient. Friendful friends! Friendful friends, friendful friends. No, 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 we don't have any friends. Oh, but Lily, we're friends? No, we are sisters. I have to like you. Oh. Goodbye. My cruel world. My cruel world. My, my. Another one for the item that I wasn't about you. My never said to me. She's greener than I thought in those horns. A bold choice. Perhaps you could help us with our Hocus Pocus party potion. Perhaps. We were wondering. Your Excellency, if you could help us with the last ingredient. And that would be... Friendful friends, friendful friends. I suppose for such an occasion, I could conjure a few. Come now, queen, by power and right. Bring poison apples and give us a fright. Poison apples? From the underworld's ungodly domain, We call Horvath's pooler of death and disdain. Come and inspire with devious flots. A desire for furs all covered in spots. Impress us, O pirate, from a far away land. Strike fear in our hearts with a hook or a hand. Enter, good lady, by thee we are graced. Though manners be proper, they are but two-faced. I have never seen so many frightful friends in one place. Is this what it feels like to be popular? Yes! You're welcome! My hocus-pocus party potion is complete! What the hell? I said, I'm the best of you! And now you're gone! You're gone! So long! Fire! I play into pi, alpha, maybe, alpha, nine. I play into pi, alpha, maybe, alpha, dime. Fire! 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 Socorro, que show maravilhoso, eu não tô crendo o quão maravilhoso é. Elas se fazem igual ao filme, eu tô chocado porque é muito, muito, muito bom. Eu só queria um balão desse. Gente, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, mostrando o Halloween da Disney, que é o meu primeiro. Desculpa qualquer coisa, esse foi corrido, se eu não consegui mostrar muitas coisas, mas eu não tenho muito tempo, sabe, pra poder fazer tudo. Eu tava sozinho em vários momentos, então eu fico um pouco perdido. Mas obrigado por ter assistido, dá um joinha no vídeo, comenta aqui embaixo qual parte do vídeo você mais gostou, qual parte do Halloween da Disney você mais gostou também. Eu amei a parada do Tewoo, é maravilhosa, e o Opus Pocus é incrível. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!